Quais são as diferenças entre os tipos de café? Ok. Aí seria o café expresso, né? Seria o café onde tem uma moagem na hora, onde o aroma é mais forte, né? O sabor, toda a questão de sentidos mesmo, de aroma, sabor... De paladar... Paladar, isso, são mais intensos, porque é um café praticamente moído na hora, né? Tanto é que os valores nutricionais dele são maiores, a quantidade de cafeína, inclusive, é maior. A gente está vendo algumas imagens de alguns tipos de café aí pelo mundo. Sim. E tem bebidas específicas hoje em dia que as cafeterias acabam se especializando, né? Sim. Porque o hábito é um hábito muito forte, muito enraizado nos mineiros, né? Sim, exatamente. Tem toda essa tradição que vem, inclusive, no século IX, se a gente for olhar, né? No ponto de vista histórico, né? Começou na África, então tem toda uma história aí do café, né? Desse consumo. Agora, a questão dos tipos de café, como você estava me falando, né? Isso, vamos voltar um pouquinho. Então, seria essa questão da concentração maior nutricional, seria no expresso, aí depois nós temos um café mais processado, que seria o café instantâneo, né? Nós temos também o café filtrado, que tem uma extração de pó, né? Então, você tem pouco líquido, aí já extrai um pouco a questão nutricional. E por último, nós temos uma extração mais processada, que é o café descafeinado, que é sem cafeína, né? Ou com uma dosagem muito ínfima de cafeína. Pois é, mas você falou que essa ponte, né? Sim. Do café é justamente a cafeína. A cafeína. Pois é. Aí, o que acontece? O café sem cafeína, né? Inclusive, em alguns artigos, eles apontam alguns prejuízos, justamente porque a cafeína é muito funcional, né? Então, o café sem cafeína, por exemplo, ele pode aumentar, por exemplo, a concentração de LDL, que seria aquele colesterol ruim na circulação, não ajuda tanto no tratamento da diabetes, porque a diabetes está muito aliada à questão da gordura ruim também no processamento. Então, eu não acho tanto um norte bom, o consumo do café descafeinado. É preferível você buscar sempre o café mais nutricional, ou seja, vindo da questão priorizar o expresso, o filtrado e outros tipos, para ainda assim você ter nutricionalmente mais qualidade. Agora, em algumas regiões de Minas, tem gente que prefere o café com açúcar, com rapadura. Sim. E tem outros que até abrem mão desse sabor e usam adoçante. Sim. Qual que é o mais recomendável, na sua opinião? Ok. Ó, nutricionalmente, vamos colocar assim, vamos partir de um princípio. Quanto menos processado o alimento, mais propriedades nutricionais ele possui. Então, se for olhar entre o café, entre o açúcar, né? O mascavo, o cristalizado. Então, vamos partir que o mascavo tem mais propriedades nutricionais. Depois, o cristalizado. Por último, seria, vamos colocar seu adoçante. Tudo em uma dosagem adequada para cada metabolismo faz seu benefício. Agora, a gente tem algumas imagens aí de coquetéis feitos com café. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa mistura, né? O café com chantilly, o café com morango. Ah, ok. É possível combinar? Sim, nossa, inclusive é uma delícia, né? Confere um sabor maravilhoso. O café com chantilly tem aquela questão também do leite, né? Fica uma dosagem gostosa, né? Já o café com frutas, você tem mais adoção de fibras no meio do processo do café. Então, quanto mais fibras e outras propriedades, você tem uma... Confere mais nutrientes mesmo ao produto final. A gente falou de alguns produtos que podem ser feitos à base do café. E você teve, você deu o exemplo do sorvete. Sorvete. Período de inverno agora, friozinho, o que você recomendaria? Um bolo? Ah, sim. Um bolinho de café, por exemplo, é uma ótima pedida. Temos o café realmente com chocolate, né? Que é uma delícia também. As pessoas costumam ter muito essa mistura do café com chocolate. É muito bom. Bebida quente. Inclusive, você tem algumas receitas que a gente vai postar depois na nossa página no Facebook. Sim. Né? São receitas de quê? Sim. Aí seria sorvete, né? Uma ilha de chocolate, que seria realmente esse flan gostoso. E uma receita com baunilha, que dá uma mistura maravilhosa. Então, depois, logo aqui, acabando a opinião Minas, corre lá no Facebook para você acompanhar essas receitas. O Fernanda, o que você recomendaria em relação às pessoas que têm um tipo de problema de saúde, que não podem tomar tantos cafés, né? Tanta quantidade de café por dia. Perfeito. Eu gostaria até de citar alguns grupos de risco, né? Mas não. O que há mais essa questão, né? Quem não pode tomar café. Exatamente. Quem deve tentar evitar o consumo ou consumir minimamente, né? Seriam pessoas realmente com doenças mais a nível estomacal, né? Queimação. Pessoas hipertensas, né? Cardiopatas, né? Que têm que evitar também o consumo. Pessoas com hipertiroidismo, tá? Osteoporose. Então, na verdade, não seria cortar totalmente, mas tentar diminuir o máximo o consumo. Vamos colocar uma dosagem de crianças de 4 anos, 50 ml, para evitar realmente maiores complicações. E na dúvida, a pessoa deve procurar um médico, uma orientação, né? Um médico, um nutricionista, né? Para passar toda essa orientação e agir clinicamente nessa doença. O café não é um vilão, assim, né? No final das contas, muita gente pensou muita coisa sobre o café, mas é bom o cafezinho quentinho. Isso, em maioria, vamos colocar que ele é muito saudável, né? E tem muitas propriedades anti-inflamatórias também. Então, tem muita coisa boa, mas tem que ter alguns casos que tem que diminuir. Mas não deixe de tomar, que é uma delícia. Ok. Fernanda, obrigada pela sua presença aqui no Pneu Minas. Eu que agradeço. Um bom dia. Bom dia. O programa está terminando, mas não deixe de acessar nossa fanpage para rever esta e outras entrevistas do Opinião Minas. Obrigada pela companhia. Um bom dia para você. Ótimo fim de semana. A gente se encontra segunda-feira, às oito e meia da manhã. Tchau. 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 Tchau.